Olá, estamos em plena época mais esperada para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. É o período de contratação para o emprego temporário. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, este ano devem ser geradas quase 140 mil vagas em todo o Brasil. O setor de serviços é o que mais impulsiona esse mercado. São vagas em shoppings, supermercados, restaurantes, hotelaria, aqui em Fortaleza, também nas barracas de praia. Vários setores e não apenas para as festas de fim de ano, já que também estamos em plena autoestação do turismo e logo, logo chega o carnaval. Dependendo do desempenho do trabalhador, a efetivação é garantida. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender necessidade transitória de substituição de pessoal, regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviços e está regulamentado. Vamos ao fato. O trabalhador temporário tem praticamente os mesmos direitos e benefícios que um trabalhador com contrato em regime comum. São três meses de contrato que pode ser prorrogado. Anotação na carteira de trabalho, salário compatível ao de quem trabalha de forma efetiva, décimo terceiro, férias e recolhimento de FGTS. A diferença básica entre os dois é que o trabalhador temporário não tem direito ao aviso prévio e, ao final do contrato, a multa é de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. A hora extra do trabalhador temporário é também regulada como trabalhador comum em termos de jornada. Em relação a acidentes de trabalho, a regra é a mesma para os dois regimes. O candidato a uma vaga neste período de contratações temporárias deve ficar atento às regras impostas pelo contratante. É preciso checar se a empresa intermediária que pode contratá-lo tem registro no Ministério do Trabalho e Emprego, exigido por lei. Quem quiser mais informações sobre as regras e direitos de trabalho temporário pode acessar o site portal.mte.gov.br E para falar sobre o trabalho temporário, o programa de fato e de direito recebe hoje o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego aqui no Ceará, Francisco José Pontes Ibiapina e a Vice-Presidente do Sindicato dos Comerciários, Helenice Pereira, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Superintendente, esse período de contratações no mercado de trabalho movimenta a assinatura de carteiras? Como é que fica esse setor nessa época do ano? Bom, a tendência é no final do ano, a economia se aquece por conta das compras de Natal para as compras de final do ano e isso ocasiona uma procura maior por trabalhadores. As empresas tendo o seu quadro regular insuficiente para atender essa demanda excepcional busca junto ao mercado de trabalho temporário profissionais que possam suprir essa necessidade. Então, ocorre a contratação de trabalhadores adicionais, seja em caráter temporário, seja até mesmo contratado diretamente pela empresa e a empresa às vezes usa o expediente de contratar esse trabalhador por um contrato de experiência e ao final desse período de experiência o trabalhador, caso tenha se saído bem, pode até ser efetivado no trabalho. Helenice, tem gente que se prepara já desde julho, agosto para esse tipo de contratação, você tem uma visão mais particular. É vantagem para quem está desempregado, por exemplo, aderir a essas vagas temporárias? Olha, é vantagem e ao mesmo tempo não é. Por quê? O trabalhador é vantagem porque ele tem aquele período que vai ganhar aquele dinheiro extra para as suas compras de final de ano, mas por outro lado, o trabalhador fica numa empresa por três meses com a promessa de ser efetivado. Essa garantia, ela é dada como certa por muitas empresas? É, não é... Prometendo de acordo com o desempenho, como eu falei, é assim, né? De acordo com o desempenho, né? Como eles falam, o patronato fala, o empresário fala, contratará essa pessoa ou não. Só que hoje, na prática, eu como sindicalista, vejo totalmente diferente, porque esse trabalhador é o trabalhador que mais trabalha. Como ele quer se desempenhar, quer se destacar, ele praticamente, ele dá o sangue para que ele fique naquela empresa. Literalmente. Literalmente. Ele hoje mesmo, no centro de Fortaleza, no comércio de Fortaleza em geral, a gente presencia coisas absurdas. Como o quê? O trabalhador que entra às sete da manhã, sai às oito da noite. Isso não pode, não é, superintendente? Isso não é permitido. O trabalhador, apesar de ser caracterizado como um trabalhador temporário, ele está sujeito a todas as regras de um trabalhador efetivo. Então, ele tem que ter a jornada de trabalho dele estabelecida em lei, que hoje, via de regra, é oito horas por dia, podendo ser estendida até mais duas horas, no caso das horas extra. Então, excesso de jornada é irregular para o trabalhador efetivo e também é irregular para o trabalhador temporário. O que mais, Helena, se a gente pode citar aí? Pois é, o excesso de jornada, né, é como o doutor... A hora do almoço é respeitada? Não tem horário de almoço. Esses trabalhadores não têm garantido o seu vale alimentação, não têm garantido o horário de almoço, não têm garantido a carga horária, a jornada de trabalho. Geralmente é só a comissão também, o que estimula ele a trabalhar ainda mais para conseguir um valor justificado. Isso também não pode, né, ô superintendente? Tem que ter um fixo? Como é que funciona? É, a contratação de um trabalhador temporário, existe uma lei que ela regulamenta como isso deve acontecer, que é a Lei 6.019. Então, a lei diz o seguinte, o trabalhador temporário, ele difere do trabalhador efetivo porque ele está sendo contratado por um período determinado, três meses, digamos, né? Mas fora isso, ele tem direito a todos os demais benefícios que o trabalhador daquela empresa titular tem direito a receber. Então, a jornada de trabalho, o salário igual, a folga, o intervalo para o repouso, a alimentação, o vale transporte. Se, eventualmente, o empregador que está admitindo um trabalhador temporário não está cumprindo com essas obrigações, ele está em regular, né, perante a lei e poderá também ser autuado por estar descumprindo essa legislação. Helena, isso falta informação desses empregados ou eles se submetem porque precisam? Eu acho que eles se submetem porque precisam, porque informação, hoje em dia os jovens estão todos muito bem informados, né? Conectados aí na internet. Conectados diretamente na internet, sem contar que nós também, modéstia a parte, o Sindicato dos Comerciários, o doutor sabe disso, é um dos sindicatos mais atuantes na questão da formação do trabalhador. Então, assim, o trabalhador, ele realmente se submete com essa promessa de que ele possa vir a ser efetivado. E que não tem garantia e nem pode cobrar, que é o que mais complica, né? É verdade. Eu vou fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre empregos temporários. Comigo aqui no estúdio, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, Francisco José Pontes Ibiapina e a Vice-Presidente do Sindicato dos Comerciários, Helenice Pereira. Superintendente, nesse período do ano também o pessoal está esperando o pagamento de 13º e outras coisas. Esse trabalhador, tem gente que começou já em setembro como temporário, já tem direito a algum tipo de benefício ou não? Aquele que começou no mês de setembro, quando chegar agora no mês de dezembro, ele já tem direito a receber proporcionalmente a sua gratificação natalina, o 13º salário. Ao final do contrato, a empresa vai ter que fazer a rescisão de trabalho desse temporário e pagar a ele todos os direitos que a lei garante. Então, ele vai receber os dias trabalhados e ainda não pagos, o pagamento proporcional das férias, o pagamento proporcional do 13º que ainda não tiver sido recebido, os 40% do FGTS se ele tivesse sido demitido antes do término do contrato de trabalho temporário, uma indenização que a lei 6.019 estabelece, que é um 12 avos por cada mês trabalhado. Enfim, ele vai poder também sacar o seu FGTS, porque o trabalhador temporário também tem direito ao FGTS. E ao final, ele recebendo esses direitos, caso ele não seja efetivado, que é uma questão que a Elenice já colocou aqui, que há uma promessa, há um aceno da empresa, que aquele trabalhador que desempenhar bem seu papel será efetivado, mas sabemos que a empresa também não tem vaga para todo mundo, ele já tem seu quadro fixo. Às vezes até aumenta o quadro, esse trabalhador entra na empresa, mas às vezes acontece também uma substituição. Ele efetiva um trabalhador temporário, ao mesmo tempo um trabalhador mais antigo, um trabalhador que está na empresa há algum tempo, perde o seu posto de trabalho. Então, são circunstâncias que acontecem no mercado de trabalho nessa época do ano. Elenice, eu vejo, ouço falar também, que tem muita vaga e falta gente qualificada para o mercado. Isso é um fato? Eu acho que não. Acho que os jovens estão bem qualificados hoje em dia. As pessoas... O que é que se pede basicamente? A experiência ou às vezes nem precisa? Às vezes nem precisa da experiência. Você entra numa loja dessas, você vê sempre os jovens atendendo bem, tudo alegre, bem. As pessoas hoje em dia sabem se reportar ao seu cliente, sabe atender bem. Na nossa visão, apesar de o comércio, as pessoas são bastante jovens, mas na nossa visão de sindicalista, os trabalhadores estão bem qualificados. Qual o perfil desses temporários hoje? São jovens, homens ou mulheres? Você tem um perfil mais ou menos? O perfil desses temporários são jovens, muito jovens e a maioria mulheres. Mulher. Bastante jovens. E o centro é quem mais absorve essa demanda ou os shoppings também estão no topo aí? Os shoppings absorvem, mas como o centro já tem aquela cultura de ser bastante loja, as lojas mais aglomeradas e tal, o centro absorve mais. E qual é a principal reclamação, dentro disso que você até falou para a gente, desses trabalhadores temporários com relação aos direitos básicos previstos pela legislação e que não são atendidos? Além desses que você já falou. Olha, o doutor Ibiapim não... Assédio moral é comum, por exemplo? O doutor Ibiapim não vai até achar estranho, né? Porque ele está aqui... Mas assim, é o assédio moral, a carga horária é excessiva e todos os direitos dos trabalhadores são aviltados nesse emprego temporário. Inclusive os trabalhadores que estudam, os trabalhadores que estão lá são jovens. Que é garantido esse direito da hora do... Do horário especial para o estudante. Do horário especial não é cumprido. Vocês denunciam isso, Eleni? Isso é feito formalmente esse tipo de reclamação? Diariamente. E nada acontece? Diariamente. Acontece. Acontece as fiscalizações, as multas, as... Acontece. Só que como são muitos processos, muitas denúncias e num período tão curto de tempo, às vezes não dá para fazer o trabalho... Mas assim, a gente tem tido uma boa resposta do Ministério Público, tem tido uma boa resposta da superintendência. Graças a Deus a gente tem tocado em frente a esse barco com bastante sucesso. Olha, a gente que é consumidor, vai no centro, vai no shopping, acha tudo muito bom, quer ser bem atendido, nem sempre pensa no outro lado. Quais são as doenças mais comuns de quem está no comércio hoje, por exemplo? Lé. Porque imagina, de 10 da manhã, como eu vejo no shopping, a 10 da noite é uma rotina, não é comum, mas existe, pesada. A Lé, por quê? Se fosse repetido, de quê? Lé. A doença mais comum no comércio de Fortaleza chama-se Lé. O pessoal fica em pé o dia inteiro também, né? Em pé o dia inteiro. Tem várias doenças, mas a Lé é uma das doenças porque o trabalhador, por exemplo, o vendedor de sapato, ele sobe várias vezes durante o dia... Porque o estoque é em outro andar... Ele sobe várias vezes durante o dia com várias caixas. Muitas vezes o trabalhador já tem uma certa idade, né? O trabalhador antigo já tem 35, 40 anos. E você subir, um trabalhador ontem mesmo estava falando pra mim, ela, nisso, você sabe quantas vezes eu subi hoje essa escada? Eu disse, não, eu subi 64 vezes. Nossa. Subi, desceu, uma escada 64 vezes. Com um peso na mão. Com um peso. Equilibrando caixa. Com seis, sete caixas de sapatos pesadas. É bom pro pessoal ter consciência em casa. Então, o joelho desse trabalhador, as mulheres ficam... Coluna, né? A coluna, variz, joelho, a questão da... Esse trabalhador fica realmente, aqui no Ligó, já pra pular, arrebentado. São comuns essas dispensas pelo INSS, o doutor Ibiapina, desses trabalhadores do comércio, licença médica? É, o INSS, ele tem um controle estatístico sobre os afastamentos motivados pelas doenças ocupacionais. Evidentemente, no comércio, a questão das lesões por esforço respectivo, as doenças ósteos... Doença de osso, enfim. Tem uma sigla que se chama Dorte. É, Dorte. A Dorte. Então, esse afastamento, ele é bastante comum no comércio. A questão principal é porque nessa época do ano ocorre uma concentração muito grande de trabalhadores numa única atividade, né? E essa demanda excessiva não permite que os órgãos de fiscalização, como o Ministério do Trabalho, e até mesmo aquelas ações que o sindicato faz no sentido de coibir esses abusos, porque o sindicato também tem uma atuação proativa. Ele percorre as ruas do centro, ele percorre as lojas, ele faz também seu trabalho de conscientização e de denunciar as condições inadequadas. Mas é tão grande nesse período, né? O acúmulo de atividades que você não consegue cobrir tudo. Às vezes me perguntam, e a Pena, qual é a atividade que mais... que você constata mais irregularidades? Olha, por ser a maior atividade, talvez o comércio apresente o maior. Talvez não seja aquela, proporcionalmente, a que tenha maior índice de irregularidade. Mas por ser a maior, é onde a gente... Porque emprega muita gente. Emprega muita gente. Então, essa concentração no final do ano também dificulta a atuação da superintendência, do próprio sindicato, do Ministério Público, no acompanhamento direto, no dia a dia, nessas questões relativas ao mundo do trabalho. Elenice, esse trabalhador que é submetido a essas condições que não são boas para ninguém, ele tem medo de denunciar, por medo de perder o emprego? Tem. Muitos trabalhadores têm medo, porque, como é aquela história que nós já falamos anteriormente, eles estão esperando ser efetivados. Esses trabalhadores jamais denunciam. Eles denunciam, eles passam por um sindicalista na rua, soltam um bilhetinho, ou ligam para o sindicato e não se identificam, mas ele chega assim mesmo, ele não faz essa denúncia. Porque a gente chega na porta da loja, faz toda aquela manifestação, os trabalhadores muitas vezes ficam lá caladinho, mas depois eles vão ao sindicato ou ligam para o sindicato sem se identificar. Mas a gente sabe quem é o trabalhador que está, porque eles têm medo de perder aquele posto de trabalho. É, mas não pode deixar de denunciar não, pessoal, tem que falar. A gente vai fazer mais um intervalo, volta em instantes, com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Voltamos com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre empregos temporários. Aqui no estúdio, o superintendente regional do trabalho e emprego no Ceará, Francisco José Pontes e Beapina, e a vice-presidente do sindicato dos comerciários, Elenice Pereira. Elenice, a gente tem um cenário muito particular no comércio, de pessoas que já trabalham há vários anos e já têm os seus clientes fixos em lojas de sapato, de roupa, enfim. E aí, claro que nessa época do ano, esperam vender bem mais para ganhar boas comissões. Chegam os temporários, é mais um concorrente. Como é que fica esse clima na loja? Olha, os trabalhadores veteranos na loja, os efetifados, eles fazem inúmeras reclamações. Porque, por exemplo, o trabalhador do comércio que está lá esperando o ano inteiro para novembro e dezembro ganhar uma comissão melhor. Aí, quando chega em novembro, no começo de novembro para dezembro, o quadro que tinha 40 se transforma em 80, aumenta consideravelmente. Dobrou, né? Dobra. E aí o trabalhador que está lá o ano inteiro esperando para ter aquela comissão aumentada no final do ano se sente prejudicado. E aí o que é que faz? Porque também vai só reclamar, mas... Vai só reclamar porque eles não podem também fazer nada, né? Eles vão ter que correr mais para bater aquela meta e para ter aquela comissão garantida do final do ano. Eles vão ter que correr o dobro. Porque tem mais gente na loja, mais vendedores na loja. Então, a concorrência aumenta entre eles mesmos. Essa história de meta, isso é um problema para quem trabalha no comércio, né? Porque a meta, ela estabelece, por exemplo, até a comissão, muitas vezes, que vai definir o salário no fim do mês. Isso é um problema para esses profissionais, Helenice? É, é um problema. A gente já vista que hoje o comércio de Fortaleza, as metas são abusivas. Chega até a ser quase um assédio moral. Um assédio moral. Eu já vi gente sem dormir pensando em meta. Exatamente. O trabalhador, muitas vezes, eu já recebi trabalhador lá no sindicato, inclusive mães de família, que não dormem. Fica preocupada à noite se vai bater a meta no dia seguinte, se vai bater a meta no final do mês. Então, isso se transforma, às vezes, até em doença ocupacional. Isso se transforma, praticamente, em um assédio moral. Porque também coloca em risco o emprego, de acordo com os patrões que ameaçam, né? Olha, se não bater a meta, vai em jogo aí o teu emprego. Inclusive, o trabalhador hoje do comércio, que passar três meses sem bater a meta, ele é demitido. Isso aí, doutor Ibiapena, isso aí é uma denúncia forte. É, nós temos um setor que cuida dessas questões de discriminação e assédio moral. E eu posso confirmar que o grande campeão de reclamações da questão do assédio moral é o cumprimento de metas. Em diversos setores, não só no comércio, mas em diversos setores também. O estabelecimento de metas, onde você não consegue atingir, a pressão para que você se desdobre para alcançar aqueles números, fazem com que o adoecimento chegue, as doenças ocupacionais apareçam para aquele trabalhador. E, às vezes, um estresse, um caráter bem forte, uma ansiedade, até uma depressão. Nessa questão que a Anice colocou, da chegada de mais trabalhadores, a gente entende que, finalmente, o trabalhador que está lá há algum tempo, ele até fica um pouco ressentido porque queria ganhar mais, mas tem determinadas situações, na época do ano, que talvez ele não consiga atender todo mundo que chegue na loja. Ele vai precisar de ajuda. Ou não atende com a qualidade que ele gostaria. Que ele gostaria. Então, tem que se achar um equilíbrio entre a preservação dos direitos daqueles trabalhadores efetivos que estão na empresa há algum tempo, que têm, nessa época do ano, uma oportunidade para fazer um ganho a mais, como também daqueles que querem entrar no mercado de trabalho, e o trabalho temporário é uma porta, onde ele vai mostrar, para a primeira vez, para um patrão, como é que ele pode desempenhar o papel dentro da empresa. Então, esse equilíbrio é necessário. E o papel do sindicato, o papel da superintendência, porque nós não temos só fiscalização também, fazemos as mediações, procuramos fazer com que o equilíbrio entre o capital e o trabalho sejam estabelecidos, é no sentido de buscar exatamente o meio termo, fazer com que o direito de quem está e de quem quer entrar no mercado de trabalho seja respeitado. Bacana. Agora, eu vejo que é bastante comum, nessa época do ano, também, contratações de pessoas para regimes diferenciados, para trabalhar à noite dobrando roupa, porque a loja passou o dia ali no corre-corre e não teve tempo. Na indústria alimentícia é muito comum também, um turno diferenciado. Isso tudo está previsto na regulamentação, ou superintendente? É, a questão de você trabalhar em turno diferenciado, a legislação não proíbe, desde que sejam respeitados, claro, a jornada normal a ser cumprida, não haja os adicionais noturnos, no caso de quem trabalha à noite também seja observado, eventuais horas extras sejam pagas, os intervalos entre uma jornada e outra também sejam respeitados, de maneira que o trabalhador possa trabalhar, possa garantir a sua remuneração, mas que não seja penalizado com um excesso de trabalho ou com tarefas excessivas em cima dele. Tem que respeitar, inclusive a si, porque o esforço deve ser terrível. Helenice, quem está em casa, nunca trabalhou, vê nesse período uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, que dica você dá? Porque muita gente nem vai com medo de não ser aprovado. É, a verdade é essa, só que eu particularmente acho que as pessoas que estão em casa, que nunca trabalharam, eu não aconselho nenhum jovem hoje em dia a entrar no comércio. Não começar pelo comércio. Não começar. Pode ser traumático. Apesar de a gente saber que a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho é o comércio, mas eu particularmente não aconselho, por conta de toda a problemática que a gente acompanha no dia a dia no comércio. Hoje nós temos no comércio jovens, que chega lá no sindicato, inúmeras jovens, com 28 anos, já lesionado total, que não podem mais trabalhar. E o trauma também, né? Das maiores, das redes de grandes lojas, sapataria é recorde, né, em traumatizar os trabalhadores. Então, assim, eu não aconselharia. Aconselharia que esse jovem procurasse a se qualificar para outra área de trabalho que não fosse comércio. Helenice, rapidinho, onde é que fica o sindicato, quem quiser fazer denúncia, quem quiser conhecer o trabalho de vocês? O sindicato dos comerciários fica na Avenida Tristão Gonçalves, 803, no centro de Fortaleza. Bacana. O superintendente, a superintendência vai fechar um período aqui para a emissão de carteira de trabalho, né? É, a partir dessa semana, nós estamos interrompendo a emissão de carteira de trabalho, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, para que a gente possa estender para todo o território nacional uma iniciativa que foi implantada aqui em caráter piloto, que é a carteira de trabalho digital. Voltaremos no começo de janeiro, já com os processos implantados nacionalmente. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês. Feliz Natal. De nada. A gente se vê em breve. Nós te agradecemos. Obrigado. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone 85DDD de Fortaleza, 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa.